Fala amigo da Barco de Tão, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a capivara do batalhão, sim por causa do nome do barco, é a capivara do batalhão, mas é um bote solimões que eu vou estar filmando para vocês, está todo equipadinho, então bora dar uma olhada. Então amigo da Barco de Tão, já adendo, estou rouco, mas vamos fazer o vídeo aqui dessa embarcação, bote solimões, bote modelo, não, modelo não, perdão, bote não, capivara, modelo solimões, vai para o batalhão ambiental, ficou bem bonito, tá, essa máscara, legal, né? Isso aqui é pintura, tá gente? Isso aqui é pintura, dá um trabalho bem grande, mas isso aqui é pintura, mas vamos falar da embarcação, ela possui 6 metros de comprimento, tá bom? Por 1,60 de largura, possui sua chapa lateral de 2 milímetros e o fundo de 3, sim, o fundo de 3 milímetros, ou seja, a chapa não tem esses frisos, é uma chapa lisa, bem legal de mostrar só a pintura, pintura verde exército, bem bonita, tá bom? Tá equipado com 60 HP, que eu vou já falar dele, e aqui a gente tem a carreta, a carreta de acordo com a embarcação, suporta o peso tranquilamente, tá aqui com os acessórios, guincho auxiliar, gente, nunca vocês comprem um guincho desse, põe lá, lá quando o barco tá lá dentro da água e vem puxando aqui, ó. Meu amigo, se não é guincho elétrico, ele não tem a força, a capacidade pra puxar um barco, a não ser que seja uma semi-chata muito leve. Terceira roda, auxilia justamente pra movimentar o barco aqui dentro, você consegue subir e descer aqui também a terceira roda, engate, stepzinho, os pneus aqui, pneus aro 14, fecho de mola, amortecedor, tudo certinho. Ela possui chassi, tá? Ela vai ser emplacada, como ela não vai ser, não vai ficar aqui na nossa região amazônica, Manaus, a gente não pode emplacar aqui, né? Tem que emplacar no Detran do local que você vai emplacar. E aqui tá o 60, 60inha, vem cá, vem cá, meu filho. Vou mostrar aqui, mostra suas caras pra todo mundo aqui, o 60 HP, 4 tempos da Mercury, tá bom? 60 HP, 4 tempos da Mercury aqui, tirando o paninho pra vocês. Bloco 1.0, já conhecido, 4 cilindros em linha, pesa seus 112, 113 quilos. Lczinha Black Max de alumínio, sistema de powertrain, tá bom? Todo já um motor pequeno, porém tecnológico, tá? Já tem aqui todos os seus relógios, ó, analógicos, porém o RPM, principal de todos. Conta milha, orímetro para saber o horário de fazer as revisões. Combustível, tá? Ele possui dois tanques, por isso essa alavanca de, eu ia falar neutro, pode ser desligado, neutro. Tanque 1, tanque 2 e o voltímetro, tá? E agora vamos subir na embarcação, lá tem alguns acessórios como colete, remos e também a capivara, o farol de mão, que a gente conhece, tá? Vamos subir na embarcação agora. Bom, subindo aqui na capivara, bote Solimões, temos logicamente para embarque e desembarque, castelo de proa. Como ele é o bote, estilo bico fino, né? Não é estilo chato, castelo de proa. Abertura abaixo do seu castelo de proa, justamente para guardar âncora, essas coisas. A gente tem uma boa plataforma, porque o comando, ele sai da plataforma, viu? Já explicar o porquê dele sair da plataforma e não ter um banco na frente. Mas nisso a gente tem uma caixa seca também, ó. Tudo certinho, uma caixa seca aqui, ó. Bem bonitinha, bem grande também, né? Bom para guardar bastante material. A gente tem um ótimo espaço aqui. E aqui a gente vai para as poltronas. E por que que o banco não sai deste banco? Porque todas as poltronas, as seis poltronas, são poltronas giratórias. E sim, elas giram no seu próprio eixo, sem nenhum problema aqui, ó. Como vocês estão vendo. Como elas giram no seu próprio eixo, tá? Todas as poltronas giratórias. Aqui, vou sentar aqui e mostrar o comando aqui. GPS sonar, que é pedido, GPS sonar. Painel elétrico, tá bom? Para você ter aqui toda a parte, fazer a administração da parte elétrica do seu barco. Tomado USB, 12 volts, volantezinho. Direção dele, manete. Posição de pilotar é boa, porque minhas pernas não ficam encostando na manete. Eu posso abrir bastante a perna, que mesmo assim, ó, quase não encosta na manete. Então, navegando em posição correta, não vai atrapalhar nem um pouco a manete. Aqui é só um banco. Aqui a gente tem mais duas poltronas. Com um primeiro tanque aqui, né? O tanque da frente é o primeiro tanque. Tanque de abastecimento simples. Tô de saudade porque eu molhei minha sapatilha, tá beleza? Mostrando de novo todas as poltronas giratórias, tá? Poltronas giratórias aqui. Aqui é o suporte para pôr os remos, tá? Mas a gente vai enviar o remo sem ser no local. Último tanque. Segundo tanque aqui de abastecimento. Cada tanque com média de 85, 90 até 100 litros, né? Eu tinha que ter feito cálculo, mas ficar na média de 85 a 100 litros. E as poltronas tudo rebatíveis. E lógico, ela não tem aquele fechamento aqui na frente justamente para as poltronas poderem girar no seu próprio eixo, tá bom? E aí fica até mais fácil de você mexer, porque aqui a gente tem acesso à chave geral, kit filtro separador, bateria de 60 amperes, bomba de porão, tudo certinho aqui. E ainda é um espaço para aguardar as coisas, né? Então, de maneira prática, a gente vai ali, mexe na chave geral e já tem tudo energizado. Como as luzes de navegação, o mastro está caído ali. Mas eu vou mostrar o mastro aceso, vou mostrar o mastro aceso. Porque ele está caído aqui justamente porque ele vai ser entregue, né? Então, para ele não ficar ali para ninguém bater. Então, a gente tem aqui a buzinha também. Outros painéis de instrumentos, bomba de porão. E aqui liga tudinho, GPS, sonar, tudo certinho, né? E aqui, ó, o funcionamento dos dois tanques. Você encosta a chave, vai energizar aqui os relógios do painel. E aqui, ó, você consegue tanque um, tanque dois, ó. Dessa pequena mexida, uma mexida mínima, mas justamente para saber que está selecionando outro tanque. Beleza? E lógico, eu ainda tenho a capotinha, mas a capotinha está embalada. Eu não vou desembalar só para filmar aqui, né? Lucas, preço dessa embarcação, desse bote Solimões? Bote Solimões, pelo que eu sei, ele custa 32 mil reais, né? Não, esse aqui não é um bote Solimões simples, né? Mesmo ele parecendo ser mais simples, ele possui o seu fundo de 13 milímetros. Todos os bancos sobre essa base giratória, querendo ou não, também tem um custo. Tem GPS sonar. Então, este conjunto teria um valor hoje, aproximadamente, de aí, dessa proteção e tudo. Passa dos 35 mil reais o valor deste conjunto aqui, por conta desses detalhes, a chapa de 3 milímetros, tá? Fica mais resistente, dependendo da região, é necessário, né? E também, porque ele tem dois tanques, tá? Esqueci de falar, o tanque tem um custo, né? Um tanque todo de 3 milímetros. 2 milímetros tem um custo a mais, né? Bom, então, este vídeo que eu queria trazer para vocês, falando da Capivara, meus amigos. Conjunto Carreta, 60 HP e barco, tá bom? Motorzinho aqui vai estar gastando seus 12 litros por hora aí, tá? Pessoal do Batalhão, da Polícia Ambiental aí, ó. Barquinho de excelente acabamento. Mesmo sendo um barco simples, tem um excelente acabamento. Ótima robustez. E muito, que é o principal, né? Quando a gente faz um barco, para um órgão, para alguma coisa assim, gente, tem que ser funcional. O pessoal quer funcionalidade. Barco é bonito? Pô, é bonitinho, gente. Não tem como falar, barquinho é bonito. Mas tem que ser funcional. E é funcional, né? Até o step aqui, então, tudo que foi necessário foi colocado na embarcação. Esse vídeo que eu queria trazer para vocês, tá? Falando novamente aqui. Por favor, peço para vocês, compartilhem esse vídeo, pessoal. Vê um pouco do mundo naval. Não é só lanchinha aqui, ó. Não é só lanchinha de pesca, de lanchinha de passeio que a gente faz. A gente faz botes também, de partes, bem funcionais. Mas, para trabalho mesmo, trabalho ardo, aquele barco que depois de uma semana você olha, você diz, meu Deus, o que aconteceu? É para trabalho aí, aqui, ó. Pode pôr para trabalhar um barco desse, tá? Clique em curtir aí, por favor, me ajuda. Eu estou sem voz, acabando com a minha voz para fazer o vídeo aqui para vocês. Não deixar vocês sem vídeo. Um grande abraço. Água mais forte, vocês já sabem, né? Vai de Titã. Tchau.